Mousse de mamão, muito delicioso e fácil de fazer. Bora lá para o vídeo ver como se faz esse mousse de mamão. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Aqui conosco está tudo bem, graças a Deus, tudo em paz. Eu vou fazer um vídeo agora de um mousse de mamão, só o mamão. Esse dia eu fiz de mamão com banana, mas esse agora eu vou fazer só de mamão. Mas antes de eu fazer o vídeo, eu convido a você que está chegando aí agora, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, toque no sininho para você receber as notificações dos meus vídeos, tá bom? Não pule os anúncios, tá? E vai ser um prazer imenso ter você aqui comigo, tá bom? E desce aí também nos comentários dos meus amigos, pode ficar à vontade com eles, ok? Então, bora lá fazer essa mousse de mamão. Então, tá aqui, gente, para fazer essa mousse eu vou colocar dois mamãos. Olha, dois mamãos maduros e duas caixinhas de creme de leite, tá bom? Esse creme de leite zero lactose eu nunca usei, nunca nem tinha visto, comprei esses dias e vou usar desse creme de leite. Então, bora lá, vou cortar o mamão. Vou tirar da casca já dentro do liquidificador. Aqui eu vou tirar as sementinhas dele, né? Com bem jeito, para não estragar, porque o mamão está bem maduro. Esses dias eu fiz essa mousse de mamão e amei. Falei, aí eu vou fazer para mim... Colocar no meu canal de receitas. E vou fazer para vocês verem, tá? Meu esposo gostou demais também. Vou pausar até eu tirar as sementinhas todas, tá? Tirar aqui a outra parte, né? Do mamão. Na hora de apanhar ele do pé, ele estava muito maduro, então ele bateu no chão e aqui ficou mole, ó. Essa parte que ficou mole. Tá aqui as cascas, as sementinhas. Agora eu vou colocar o creme de leite. E vou bater por uns 3 minutos. E vou bater por uns 3 minutos. E vou bater por uns 3 minutos. Pronto, gente. Já bati por uns 3 minutinhos. Eu coloquei em velocidade média, mas depois eu passei para a máxima, tá? E agora eu vou colocar nesse recipiente aqui. Vou levar na minha geladeira. Minha geladeira está em temperatura média, no número 2. Eu vou deixar lá até endurecer. Vai ser umas 2, 3 horas até ficar pronto. Aí eu volto para mostrar para vocês. Amores, e agora está pronto o nosso mousse. Vamos dar uma olhada como que ele ficou. Deixa eu pegar aqui. Gente, olha isso aqui, gente. Olha. Tirar mais um pedacinho. Olha isso daqui, gente. Não é brincadeira. É verdade. É verdade. É mousse de mamão. Mousse de mamão verdadeiro. Para vocês que acompanham aí a vovó arteira, vocês já sabem, né? Está aqui, ó. Ficou uma maravilha. Bem cremosinho, tá? Olha isso. Muito bem cremoso. Você está vendo aqui, ó. Ao vivo e a cores, né? Então, é isso aí, gente. Está prontinho o nosso mousse. É isso aí, gente. Se vocês gostaram da minha receita, já deixa o seu gostei aí, tá bom? Eu creio que não precisa estar pedindo, né? Porque vocês sabem que com esse aqui, ó. O YouTube ajuda bastante a gente. Porque aí o YouTube vai reconhecer que vocês estão gostando dos meus vídeos. Tá bom? Deus abençoe a todos, todos, todos mesmo. Tá? Um abraço bem apertado em cada um. Como diz o nosso amigo Campasso, não pode apertar muito que quebra os ossinhos. Mas Deus abençoe a todos. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Obrigado.